Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras. Eu estou saindo aqui do Maracanã e avistando aqui a torcida muito contente, obviamente, com o resultado de hoje, que na verdade pode ser explicado como positivo, porque é claro, nós num confronto direto vencemos o líder do campeonato e essa diferença diminuiu. Obviamente o torcedor rubro-negro sai ainda confiante, como eu disse, essa semana era um jogo que configurava um divisor de águas e a torcida do Atlético, muito temerosa, obviamente, com o resultado, até porque os companheiros estão há 50 anos sem ganhar o título. Isso, claro, tem um reflexo emocional sobre eles, muito grande. Faça ideia, apesar de que eles não vão admitir, faça ideia aqui, como os companheiros devem estar nervosos. Meus amigos, impossível analisar esse jogo sem falar do contexto do jogo. Difícil. O Flamengo enfrentou uma crise essa semana, já vinha de um resultado ruim contra o Fluminense, a torcida cética, a imprensa claramente cobrindo o Flamengo de uma maneira mais substantiva, porque ensejava muito a polêmica a situação do Flamengo e o Flamengo ainda perde para o Atlético Paraná essa semana, de 2 a 0. Esse resultado nos tira da final da Copa do Brasil. Prato cheio para uma crise enorme, envolvendo controvérsia, envolvendo o médico do Flamengo, preparador físico, o presidente do clube, o vice-presidente, o conselho deliberativo. Realmente, o Flamengo, ele vem para dentro de campo hoje, apoiado pela sua torcida, que compareceu e gritou muito pelo clube, na verdade, com um ambiente bastante conturbado. Bom, eu, obviamente, como torcedor, estou muito satisfeito com essa vitória. Claro, estou satisfeito porque nós estamos vivos na competição. Eu estou satisfeito porque o Flamengo conseguiu diminuir o número de pontos em relação ao Atlético, que é o líder do campeonato. Eu estou satisfeito também, meus amigos, porque é uma injeção de confiança no trabalho do Renato também, porque não dá para trocar de técnico a essa altura dos campeonatos. Tem uma final agora no dia 27, seria muito ruim que isso acontecesse e o time precisa começar a vencer. E, meus amigos, venceu de 1 a 0. Teve bola na trave do Rodinei agora no final do jogo. Teve bola na trave dos homens também, não é? A torcida do Flamengo está vibrando muito com esse resultado. Então, meus amigos, obviamente que, sob o ponto de vista competitivo, foi muito bom. No entanto, eu não sei você, mas eu, Rubro Negro, apesar de muito satisfeito, não estou querendo aqui, de forma alguma, desanimar, mas dentro da proposta de jogo que o Renato estimou para o Flamengo hoje, eu não tenho nenhuma dúvida que o Flamengo jogou aplicadamente, ou seja, a estratégia tática que o Renato desenvolveu, de fato, acabou funcionando, porque o Flamengo deu a bola para o Atlético jogar e com a esperança de sair em contra-ataques. Foi isso que aconteceu. Eu não vi os scouts, mas não tenho nenhuma dúvida que o Atlético teve muito mais posse de bola do Flamengo. Nós não estamos acostumados a isso. Eu não gosto disso. Eu quero deixar bem claro para você, Rubro Negro, eu não gosto dessa proposta de jogo, mas foi a proposta de jogo que o nosso treinador adotou. Cabe a nós entender mesmo, diante de uma eventual conquista de dois títulos, o Campeonato Brasileiro é mais difícil, eu concordo, mas nós estamos mais do que no páreo. E essa feira agora tem um jogo contra o mesmo Atlético do Paraná, mas cabe a você, torcedor Rubro Negro, até diante de uma vitória contra o Palmeiras, no dia 27 de novembro, final da Libertadores, entender se realmente o Renato Gaúcho pode continuar como treinador do Flamengo ou não para o ano que vem. Então essa daí é a proposta do nosso treinador. Dentro da proposta que ele adotou, que eu não concordo, o Flamengo jogou de maneira aplicada, o Flamengo jogou de maneira a sustentar as ideias táticas que o Renato teve aqui no Maracanã, ou seja, se defendendo e tentando partir para o contra-ataque. Como eu falei, eu não gosto disso. É um jogo que realmente desesperou o Cuca, porque o Cuca joga dessa mesma forma. O Atlético Mineiro começou propondo um jogo, aliás, eu não diria nem um jogo, mas o Atlético Mineiro iniciou a partida, meus amigos, tornando-a mais morosa. O Atlético Mineiro não dava dinamismo ao time, ao jogo. Eu me lembro que, com 20 minutos, parecia que o jogo não tinha nem começado ainda, meus amigos. O Atlético com os jogadores caindo, o Atlético querendo que o Flamengo jogasse, e o Renato, bastante cauteloso também, praticamente não teve jogo. Aí saiu esse gol do Michael, que se iniciou com um passe muito bom do Arão para o Isla, importante que você aí lembre disso, e com a perspicácia do Michael. E aí a coisa mudou, porque o Atlético teve que sair para o jogo, e eles não sabem sair para o jogo. Quero agradecer muito aqui, mas piamente ao técnico Cuca, por ter tirado o Nashi Fernandes, porque quando, apesar de que o Nashi não tinha criado tantas jogadas de perigo, assim criou algumas, quando ele tira o Nashi Fernandes, o Flamengo recupera o meio campo. Então ele tira o Nashi para abrir o Savarino pelo lado direito, e a marcação do Flamengo foi muito boa. O Ramon teve muito bem no jogo. Enquanto teve no jogo, saiu no finalzinho, acho que contundido, tomara que se recupere. A torcida do Flamengo realmente ficou preocupada com o René entrando no campo. Também pudera, né, meus amigos? Depois de atuações pifas do René, quem é que não vai ficar preocupado com a atuação dele? Então quero agradecer muito ao técnico Cuca, meus amigos, por ter tirado o Nashi Fernandes, porque quando tirou o Nashi, o Atlético teve alguma dificuldade para poder criar jogadas, ou seja, a inteligência, o cérebro do time, um dos cérebros, né? Eu acho que o outro cérebro, eu posso dizer que seja o Guilherme Arana, mas quando sai o Nashi, o Atlético perde aquele toque de mais qualidade, aquele toque que poderia nos ocasionar uma situação de muito perigo. O Hulk não jogou nada, meus amigos. O Hulk não joga nada. Sabe qual é a proposta do Atlético? A proposta do Atlético é explorar a profundidade. Eles roubam a bola no meio. Hoje estava difícil para roubar a bola no meio, porque o Flamengo estava mais contido, o Flamengo jogou mais atrás. É o que eu falei. Dentro da proposta do Renato, o time atuou, eu diria, com eficácia. Eu não gosto, mas sim. O Flamengo defendendo muito a profundidade. Vocês viram que o Diego Costa e o Hulk, que estão acostumados a receber essas bolas nas costas dos zagueiros, hoje não conseguiram fazê-lo justamente porque o Flamengo estava se defendendo e muito bem. A atuação dos zagueiros, eu posso dizer, apesar de um erro de passe ou outro, foi muito boa, tanto do Léo Pereira quanto do Gustavo Henrique. E o que nos chamou a atenção, e você aí, companheiro rubro-negro, deve estar criticando, independente de você estar feliz com a vitória, o que nos chama a atenção foi as alterações que o Renato fez no final. Botou o Rodinei, que quase fez o gol ali. Ou seja, botou o time mais defensivo ainda. Tirou o Everton Ribeiro, tirou o Gabigol. Botou o Bruno Viana, e botou o Vitinho também, que entrou no campo para poder tentar alguma coisa ali no final. Talvez um gol, mas era muito mais para nos defendermos do que propriamente para que nós lográssemos sucesso em alguma jogada que nos permitisse o gol. O Tzuda sai muito contente. No final das contas, todos nós somos resultadistas. Vamos embora para casa agora com três pontos. É um jogo de seis pontos. Obviamente que o Cuca não saiu daqui satisfeito. O final aqui, eu não sei se a televisão mostrou, vocês puderam notar. Mas o Renato discutiu com o Cuca ali, o Cuca reclamando bastante. O time do Atlético Mineiro, que está acostumado e que inclusive entrou em campo dessa forma, ou seja, para picotar o jogo ali, para não deixar ter jogo. O time do Atlético ficou muito revoltado com as iniciativas de morosidade que o Flamengo tinha na reposição de bola. Diego Alves acabou caindo algumas vezes. Quero aqui pontuar a atuação desse árbitro, que eu também não gosto. Você vai falar assim para mim, mas Fernando, você fala sempre do árbitro. Tenho que falar, porque o Guga, que foi substituído no intervalo, meus amigos, tinha que ter sido expulso. Aquela bola ali era o segundo cartão amarelo. Ele estava na minha frente, a jogada foi na minha frente. O companheiro, meus amigos, botou o pé, deu para ver, no peito do Michael. Então era para que ele tivesse sido expulso. A situação do árbitro também muito confusa. A torcida do Flamengo ficou muito chateada com o árbitro aqui. Vamos embora para casa contentes, mas conscios. Eu tenho certeza de que esse time poderia ter dado muito mais. E eu aqui quero dizer a vocês, meus amigos, eu estou um pouquinho velho, não é, para poder ficar tão nervoso e torcer tanto para que o jogo acabasse da forma como acabou. Eu quero convidar vocês para uma live, provavelmente amanhã, domingo, seis horas da tarde. Esse é o vídeo, não tem live agora após o jogo. Estou gravando esse vídeo e amanhã vou falar com vocês sobre os pormenores dessa partida. Estou contente, meus amigos. Estou indo embora para casa, porque virar resultadista de uma hora para outra é sempre muito bom. Estou indo aqui, estou até fechando o portão, tenho que ir embora para casa. Quero agradecer a vocês amanhã, seis horas da tarde, por volta de seis horas, acho que seis horas, quatro ou seis, ainda vou marcar, mas vamos fazer uma live no canal. Está bom? Então, olha, estou contente, mas conscio de que poderia ter sido melhor. Saudações, Rubro Negra, meus amigos. Até amanhã na live. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho